Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos alençoa da cabeça aos pés Oi chuva, eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Somone esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar A energia da beato A energia da beato